É viva! Tenho observado que é cada vez mais difícil ser humano se manter convicto de seus ideais. Habitamos uma terra fértil, cercada por vícios, ganância e intolerância, cheia do luz. Tenho lamentado tantas bombas, atentados, golpes de Estado, repressões policiais. Jogos midiáticos atraem uma plateia de memória falha, suscetível a pior escolha sem nem fazer ideia do que reproduz. Eu procuro fincar minhas raízes no que me parece que está submerso, precisando emergir. Tenho dentro do peito esse terreno suspenso que briga com meus receios e isso me faz progredir. Inquietações me tomam, sei bem por que brotam, e pensamentos soltos, meu amigo, a pessoa que se trompa no solo que habito e ainda assim querem agredir. Então sigo, pacificamente violenta, comunição vocabulária para que você entenda, pois sei quando a inteligência de uma mulher oferece seres inferiores que ainda não se permitem. Evolui. Então trago no trato delitados sons que não causam extratos ainda que ninguém os queira ouvir. Os sentidos raros são os mais cobiçados. Abra sua percepção para um novo cenário, um recurso que eu chamo permitas. Sei que nesse estado fálico, onde alimentar o ego é algo cíclico, é preciso ter cuidado para não se deixar levar. Enquanto uso de artifícios nocivos, alimentando o próprio imbigo, insisto e resisto com a minha denúncia lírica. Os disparos fundados apontam para todos os lados do êxito desesperado de alguma matocar. Crescemos em nossos quadrados usando como armaduras calmos um fluxo desenfreado. O capitalismo segue infectando, como não se deixar contaminado. Trocamos de celulares, assim como celebridades trocam seus pares. Desperdiçamos água, alimento e energia que poderiam salvar centenas de milhares. Extinguimos fauna, flora, nossos próprios epitares e substituímos por iPhones, aplicativos, notebooks. Convivemos com pessoas sem conceito que não sabem diferenciar privilégio de direito. Será que é tão difícil de entender? Sejamos prontos, quando uma gestante toma sua vez na fila do banco, é porque em seu ventre ela carrega uma vida e isso cansa o corpo. Hoje venho deixar esse relato para lembrar que nessa terra passei com discernimento, nem que seja um pouco. Segui que ela os meus princípios, com plena consciência do meu livre-arbítrio, somando forças com bons espíritos para me guiar nesse caminho tortuoso. Não ser humanistática, indiferente do que está imposto, em doutrinas não me encaixe, por isso a vida poética, ainda que sou inundante com esses meus versos somos. A métrica, por vezes, me visita, mas nem sempre aqui habita. Consumantes, vogais, velhos, paroxítonas, prof, paroxítonas, ponemas, substantivos, antônimos, ditornos e aves. Não! Pare! Poema! De que serve o padrão de escrita? Se a mensagem que realmente quer ser dita nos faz... Compreende. Desculpa o desabafo, se eu estiver incomodando, vocês nem precisam continuar aí para terminar de ouvir o que eu tenho a dizer. Mas entenda que quando minhas palavras causam desconforto, é porque realmente consciente indica que ele tenta fugir do que está tão evidente. Ser silencioso não significa ser indiferente. Cada um aqui vai lutar com a arma que lhe pareça mais eficaz. Então que esse recado fique correndo nas mentes presentes e gere uma mudança interna em cada homem causado em preconceitos antes que seja tarde demais. Que a Mãe Terra perdoe esses homens, esses homens que sabem o que faz e abençoe toda essa gente que pensa ser livre quando, na verdade, é seu próprio capataz. A Mãe Terra perdoe esses homens. Obrigada.